Música 13 horas em ponto meu povo Hoje domingo, 7 de janeiro de 2024 Estamos aqui na Freeway Temperatura agora está na casa dos 37 graus Está quente, viu? Está quente Tarde de domingo BR-290 Rodovia Oswaldo Aranha, conhecida Freeway Direcionada e ubicado A Nova Santa Rita Nova Santa Rita, pessoal Grande Porto Alegre Grande Porto Alegre Daqui a pouquinho a gente está deixando a Freeway Daqui a mais um bocadinho A gente vai deixar a rodovia da Freeway Né? E vamos Pegar aí a 448 448 Estamos chegando aí Em mais um pedágio Faltando os 53 km para a gente chegar no destino final No destino final da carga Só que a gente vai chegar no destino final da carga Né? Por volta das 19h 20h Porque agora daqui eu vou direto para o posto Rede Sim Velopark Lá embaixo A gente vai encostar lá Almoçar Né? E aí a tarde a gente toma uma ducha Depois a gente volta para o cliente Limite de município Glorinha e Gravataí 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 13 horas e 3 minutos 13 horas e 3 minutos Retorno a 500 metros Pessoal KM62 Da BR290 É a chegada de Portal Lague Deve estar bem entupetada Também de veículo Ali próximo a Arena do Grêmio Olha o outro parado Vai dar sombra É tudo falta de manutenção Parado com o capô aberto Olha o outro lá na frente Está vendo? Colocando água Colocando água no radiador Infelizmente tem muita gente que acha que o carro anda só com gasolina Ou algo Não verifica água, óleo Fluido de freio Nada E depois fica na estrada distinta Infelizmente fica parado Infelizmente Pelotas 284 quilômetros Livramento 518 quilômetros Estamos no KM64 Da Feeway Estamos no KM64 da Feeway M64 da Feeway M64 da Feeway M64 da Feeway Vamos lá. Estamos passando por Gravataí. Gravataí está aqui no lado direito, eu trago essa matinha aqui no lado direito. Gravataí está aqui. 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 Gravataí está aqui no lado direito. Gravataí está aqui. 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 E vamos lá. E vamos que vamos, né pessoal? Já vamos se aproximando aí de Porto Alegre. Vamos se aproximando aí da chegada de Porto Alegre. Mais carros quebrada de Porto Alegre. Mais carros quebrados aqui. Vamos lá. 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 Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Talvez em março A gente dá o outro ali O quinto pegando ele Em março Talvez tudo com respeito Se Deus quiser Deus abençoar tudo aí O nosso projeto Eu tô com as ideias de ir pra Cariacica, no Espírito Santo Mas antes Antes eu vou Dar uma Uma boa geral lá no No pede break Uma boa geral nele Pra que? Pra ele não me deixar no meio do caminho Tanto na ida como na volta Fazendo aí a manutenção Certinho, ele vai e volta de boa Aí você não faz aquele check list Nele Ele pode te deixar Na estrada dos dois jeitos Tanto na ida como na volta Se ele for Talvez na volta Ele não aguenta voltar Por quê? Porque ele tem que fazer o check list Tem que verificar Verificar água, óleo Né? Água de radiador Óleo de motor Fluido de freio Né? Óleo de câmbio Né? É... Lona de freio Lona, né? Pastilhas de freio Tem que verificar tudo Pra Não ficar na mão Verde porque fica, viu? Se não verificar Fica na mão Treze horas e quatorze minutos Pessoal Treze e quatorze Porto Alegre Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pra Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. A gente tá chegando lá A gente já tá chegando no final aí Da Da freeway Só falta 2km Pra gente chegar aí no final da freeway E pegar a BR-448 13 horas 27 minutinhos 13 e 27 Estamos no KM 90 Da BR-290 Rodovia Oswaldo Aranha A conhecida freeway Atenção Radar fixo Limite 100 Porto Alegre Zona Norte Aeroporto Saída a 1km Em 600 metros Mantenha-se à esquerda Para permanecer na BR-290 Mantenha-se à esquerda Para permanecer na BR-290 Polícia Rodoviária Federal Aqui do lado esquerdo Continue na BR-290 Por 800 metros E eu vou encerrando esse vídeo por aqui Pessoal agradecendo a todos vocês do canal Muito obrigado pela atenção de todos Que Deus abençoe a cada um de vocês Chegando aqui no final da freeway Agora a gente vai pegar a 448 Um abraço a todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Pessoal Mantenha-se à direita Para continuar na BR-290 Continue em BR-290 Por 1,5km A Arena do Grêmio está aqui Já despedi Mas vamos falar mais um pouquinho A Arena do Grêmio está aqui do lado esquerdo Em 600 metros Use as duas faixas da direita E pegue a saída para BR-448 Em direção a Lagiado Santa Maria Use as duas faixas da direita E pegue a saída para BR-448 E é isso aí pessoal Um abraço Fui Continue por 13km Atenção Radar fixo Limite 80